No Brasil e na Europa, a pessoa chegava na velhice sem posses, sem bens, essa pessoa ficava exposta à miséria. E aí, para isso, você tinha instituições como a Santa Casa de Misericórdia. Um dos grandes motivos da Santa Casa de Misericórdia era exatamente terminar a velhice com um lugar para viver, poder ser recolhido na miséria ou na morte. A aposentadoria era uma coisa que só se dava em caráter excepcional, com o aval do Senado, para determinadas pessoas, geralmente segurões. Até o século XIX, moribas categorias econômicas tinham formas de profissão que, de regra, eram comunais, eram comunitárias. O cara que é o sapateiro, ele não se aposenta, ele pode ser retirado do trabalho, porque um filho ou parente herda o negócio do pai e ele tem uma posição na irmandade a qual ele pertence. Já com o advento da industrialização e da urbanização, com a massificação do trabalho assalariado nas cidades, aí começa uma miséria absurda a crescer e começam a surgir associações de auxílio mútuo, aí que surgem os montepios. O montepio era a previdência naquela época. Não existia a palavra previdência no sentido de organização estruturada financeira, para te dar um suporte. Previdente era o camarada que guardava para o futuro, mas não a empresa. A empresa era montepio, que vem do italiano. Montepio é a acumulação para fins de piedade, né? Montepio. Então, na verdade, não havia essa ideia de uma previdência pública, uma previdência social universal. Isso é uma construção da primeira metade do século XX. Muitos montepios, associações beneficentes mutuais, vão dar origem dos sindicatos, ou então se confundem com os sindicatos, são associações que têm caráter reivindicatório, mas também de auxílio mútuo. É o crescimento da urbanização e o crescimento dos movimentos sociais, que vão pressionar pela existência de instituições de proteção. A greve de 1917 é muito famosa, são greves operadas em fábricas de sessão, greves gerais, e colocam na pauta do governo esse tipo de preocupação. O que acontece a partir de 1930 é uma mudança na economia brasileira como um todo, porque o Brasil continua sendo uma economia agroexportadora, continua sendo uma economia cafeeira muito forte, só que isso é uma crise mundial. A crise de 1929, no Brasil, quebra o principal centro exportador da economia brasileira, que era o setor cafeeiro. O que Vargas faz? Quando Vargas chega ao poder, ele chega ao poder com novos grupos, que estão crescendo durante todo o império e toda a república. Os industriais estão crescendo os banqueiros, estão crescendo as outras oligarquias rurais, não exportadoras ou não cafeeiras. O governo passa a retirar muito mais dinheiro do setor cafeeiro e passa a investir esse dinheiro em outros setores. E aí a criação da previdência social é um poderoso instrumento, primeiro, de proteção aos trabalhadores, mas também é um poderoso instrumento de controle econômico, que você reúne dinheiro dos trabalhadores do Brasil inteiro, ele vai conseguir gerir esse dinheiro e investir esse dinheiro em atividades que consideram importante. Pode ser indústria, pode ser construção naval, pode ser construção de estradas. Você protege os trabalhadores de um lado, mas o Estado adquire novas fontes de financiamento.